Oi, Diguinho. Eu tenho uma pergunta pra vocês, homens. Qual é a dificuldade de vocês pegarem um papel higiênico na hora de fazer xixi e limpar o pipi de vocês? Vai cair a mão de vocês? Não, prefere deixar pingar o xixi no vaso, ficar aquela mancha velha amarela lá pra gente limpar. Vocês são um bando de folgado mesmo, viu? Se um dia eu casar e meu marido fizer isso, eu vou esfregar a cara dele no vaso. Pra prender e fazer xixi direito. Ô raiva!